Fala pessoal, vamos dar início a mais um Pergunta que eu respondo, o PQR. E não vamos perder tempo nesse clima de coronavírus, é caos mundial. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo nos mercados. Sem perder tempo, pode rodar aquela vinheta. E a primeira pergunta de hoje é do Rafael Lago. É a seguinte, como compra um título no Tesouro Selic? Bom, na verdade, o Tesouro Direto é uma plataforma que permite pessoas físicas comprarem títulos do Tesouro, né? Títulos da dívida do governo. Então, o Tesouro Selic é uma das modalidades disponíveis na plataforma do Tesouro Direto. Então, o certo seria aqui, como se compra um título no Tesouro Direto ou como que eu compro um título do Tesouro Selic? Mas vamos responder, como você citou o Tesouro Selic, eu vou te falar mais ou menos o passo a passo, porque muda um pouquinho de corretora para corretora, mas o primeiro passo, né? Você tem que ter conta, obviamente, em uma corretora independente. E muitas delas você vai ter que solicitar uma autorização para liberar o acesso à plataforma do Tesouro, né? Isso acontece no BTG Digital, por exemplo. Você precisa solicitar, rapidamente eles autorizam e você começa a ter acesso à prateleira de títulos. Uma vez que você tem essa liberação, você precisa selecionar o Tesouro Selic e colocar o valor que você deseja comprar. Uma dica que eu já te dou é que você não consegue comprar o valor exato, redondinho. Então, por exemplo, você quer investir R$2.000,00 redondinhos. Você dificilmente vai conseguir fazer isso, porque o título tem um preço e você compra, na verdade, uma fração do todo. Então você vai trabalhar com percentuais de um título completo. Então você vai acabar conseguindo comprar, sei lá, R$1.997,00 ou R$2.003,00. Então, só para você ter essa noção e não ficar chateado na hora que você colocar o valor redondinho e a sua compra não encaixar, né? Então, fica com isso na cabeça que vai dar tudo certo. A segunda pergunta aqui é do meu xará, Felipe Luiz. Existe alguma série da Empiricus para comprar ações dos Estados Unidos? Queria comprar ações como Apple, Disney e Netflix. A boa notícia é que tem. Você pode checar aqui como funciona a série Money Rider. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você não perder tempo e acessar direto e conhecer. Mas, basicamente, é uma série que vai olhar para o mundo, né? Vai olhar para além do Brasil e vai te dar ideias de investimento para você compor sua carteira e diversificar. Entre as ideias de investimento tem, sim, ações americanas, né? Então, o que eu posso te dar de dica é que na carteira deles tem Disney lá. Inclusive, o nosso chefe aqui, o Felipe Miranda, acabou de voltar de férias uma viagem incrível à Disney e ele está maravilhado como que a Disney lida com seus clientes, como que é um exemplo de Customer Experience, né? Então, uma baita ação, uma baita empresa. Está lá na carteira do Money Rider. Vou deixar o link para você não perder tempo e você conferir mais de perto. E a Tereza está aqui preocupada. A Raiz, o que eu devo fazer com meus investimentos dado esse novo cenário do coronavírus? Então, a Tereza está vendo as notícias aí, já está saindo de casa com aquela mascarazinha, com medo de propagar a doença. Mas o seguinte, primeiro, a gente não sabe muito bem a dimensão dessa doença. A gente pode olhar casos parecidos de, vamos dizer assim, pandemias que se desenharam no passado e nenhuma delas se concretizou, né? Nenhuma delas realmente se alastrou em escala global. Obviamente, tem um certo medo. A gente está num mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais interconectado. As pessoas viajem entre os cantos do planeta muito facilmente. Mas, no geral, eu acho que a gente vai passar por isso de uma forma ilesa. Eu não tenho como cravar isso para você. A gente está observando. Mas quanto aos seus investimentos, você não deve fazer nada. Você não tem que panicar e sair vendendo. O que você deve fazer é manter as suas proteções em dia. O dólar, você tem que ter dólar na sua carteira, você tem que ter ouro na sua carteira para se proteger desses estresse de mercado. E aí, quanto objetivamente mudar alguma coisa na sua carteira, a gente está acompanhando de perto aqui. Em princípio, você não deveria se assustar e sair fazendo nada. Vamos esperar, vamos ficar um pouquinho mais calmo, que daqui a pouco a gente vai ter uma resolução um pouco mais nítida do que vai ser, de fato, essa história do coronavírus. E aí, antes da gente continuar, vou fazer um convite para você se inscrever aqui embaixo no nosso canal do YouTube. Você sabe que a gente está cada vez mais dedicado em gerar conteúdo gratuito para você. Então, dá uma forcinha lá para a gente, se inscreve, segue a gente lá no canal do Instagram, que cada vez a gente vai fazer com mais capricho. Não que a gente não esteja caprichando desde agora, mas se inscreve lá e dá uma força para a gente. E a pergunta do Caio Oliveira. Arraes, como saber a hora de vender uma ação? Então, antes de eu falar de uma forma resumida aqui, eu já vou deixar aqui em cima para você clicar um vídeo do Max, nosso editor aqui do Empiricus, que ele gravou um vídeo falando especificamente sobre essa sua dúvida. O que leva o investidor a vender uma ação e quais seriam os momentos ideais dele fazer isso. Mas, no geral, você deve fazer isso, por exemplo, quando você desenhou a sua carteira, você atribuiu pesos para as posições que você tem. Quando há uma distorção grande, vamos supor que você comprou ações de Petrobras e elas esticaram bastante, se valorizaram, e aí se desbalanceou do desenho inicial que você fez. Aí você deve vender um pouquinho, botar aquele dinheiro no bolso para manter a sua carteira balanceada do jeito que você desenhou. Outro motivo é você mudou o racional, você não vê mais sentido naquele papel, os fundamentos que você analisou daquela empresa não são mais reais hoje como era no passado, na hora que você comprou. Aí talvez não seja mais um bom investimento você carregar isso daí para frente. Então, ou de repente a empresa assumiu uma postura antiética no mercado, e aí você acha que não vale mais a pena, você tem riscos envolvidos nessa empresa, seria o momento de vender essa posição. Mas eu vou deixar aqui em cima para você, como eu falei, o vídeo do Max, que ele detalha ainda mais os momentos certos que você deve vender uma ação. Pergunta da Fernanda Leal. Compensa investir em empresas consolidadas sem muito espaço para crescimento? Compensa sim, depende do que você montou na sua carteira. Então, eu venho falando aqui de um perfil de investimento que são as ações que pagam dividendos. Então, no geral, uma ação boa pagadora de dividendos é justamente uma empresa que não tem muito mais espaço para crescimento. Vamos citar um exemplo aqui, Itaú. Itaú, do tamanho que ele é, sendo o maior banco de varejo do Brasil, a gente não vê o Itaú dobrando, triplicando de tamanho nos próximos anos. Ele deixou de ser um bom investimento? Não necessariamente. Uma empresa que já se consolidou, que já é líder do mercado que ela atua, normalmente ela não vai crescer, mas ela tem possibilidade de levantar muito caixa em pagar dividendos para os seus acionistas. Então, ela se torna atrativa de uma outra maneira. Então, como dica para você, fica a série do Sérgio Oba, que a gente tem aqui na casa, que é o Vacas Leiteiras, que trata exclusivamente desse perfil de ações, empresas já consolidadas, empresas que não necessariamente vão crescer exponencialmente daí para frente e que não deixam de ser um bom investimento para a sua carteira. E a nossa última pergunta de hoje é da Luisa Castro. O que é melhor, Bovv 11 ou Small 11? Small 11, dependendo da pronúncia que você quiser colocar. Mas assim, não dá para a gente fazer essa comparação, né? O que é melhor, hambúrguer ou comida japonesa? Depende do que você quer naquele momento, né? O Bovv, ele é um ETF que vai acompanhar o índice Ibovespa, que é o principal índice de ações aqui do nosso mercado. Já o Small 11, ele é um índice de ações que vai procurar aquelas ações de menor valor de mercado. Então lá no Small 11, a gente tem empresas, as Small Caps, as Mid Caps, são empresas que não são gigantes, né? E, portanto, tem um potencial maior de valorização. Com isso, a gente diz que o Small 11 é um pouco mais apimentado, né? Então, você tem que colocar ele numa posição um pouco menor do que você colocaria em Bovv 11, por exemplo. Então, o que é melhor? A resposta para você é os dois. Você tem espaço na sua carteira para colocar Bovv e colocar um pouquinho de Small, colocando um pouco menor, sabendo que ele é a pimentinha ali do seu portfólio. Devido ao potencial de valorização das empresas sem grandes, o risco também é maior. Então, fica atento a essa dica e compre os dois ali, não fica passando essa vontade de escolher um ou outro. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um PQR, o nosso Pergunta que eu Respondo. Eu vou pedir para você, novamente, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, seguir a gente nas redes sociais e já mandar a próxima pergunta para o PQR da semana que vem. Pode deixar aqui nos comentários, não sei se você está assistindo esse vídeo via Instagram, ou via YouTube, mas enfim, deixe aqui a sua dúvida e na sexta-feira que vem a gente vai abrir aquela caixa de diálogo e recolher novas perguntas, porque assim a gente vai se renovando e vai se atualizando com as dúvidas mais latentes do momento. Então, um grande abraço e até mais!